A jurista Inês Sousa Real tomou posse como Provedora Municipal dos Animais de Lisboa. Licenciada em Direito, Inês Real é reconhecida pelo seu papel bastante ativo na defesa dos direitos dos animais. Durante a tomada de posse, Eduardo Cordeiro, vereador das Estruturas de Proximidade e Higiene Urbana, assegurou que a jurista tem um percurso que lhe permitirá exercer corretamente a nova função. Dizer que a doutora Inês Real, que foi de alguma maneira uma escolha partilhada, e devo dizer que aqui o seu deputado municipal, Miguel Santos, teve um papel também fundamental e o PAN, tem pelo seu percurso, pela sua história, no nosso entender, as condições adequadas para desempenhar uma boa função para as duas funções. Por um lado, fiscalizar o município, naquilo que diz respeito a todas as suas áreas de intervenção com os animais. Por outro lado, ajudar a implementação desta nova lei, naquilo que é a relação dos lisboetas com os agentes de autoridade, com aquilo que é, digamos assim, a sinalização de casos de maus tratos animais. A nova provedora mostrou-se confiante e asseverou que tudo fará para garantir os direitos dos animais. Garantir a prosseguição e os interesses dos direitos dos animais é a minha missão. É uma missão honrosa, difícil, mas de elevada responsabilidade, como devem calcular, porque estamos aqui a representar quem não se pode representar a si mesmo e quem não se pode defender. É por isso uma missão que assumo hoje com o mais elevado sentido de responsabilidade. Quando falamos da figura do provedor municipal dos animais, não falamos apenas dos animais de companhia, que tanto têm sido falados este ano e que, de facto, temos passos importantes na sua proteção e consagração de alguma proteção dos seus direitos, mas falamos de todos os animais que permanecem connosco nesta urbe. António Costa, Presidente da Autarquia, afirmou por sua vez que estamos perante um novo ciclo. E é esse novo ciclo que eu acho que agora abrimos com a criação da provedora dos animais, que não deve ser só uma guardiã dos direitos, mas deve procurar ser uma dinamizadora dessa nova relação da cidade com os animais.